Olá amigos, como hoje eu vou contar a história do caburé falante que aconteceu na minha cidadezinha lá em Patamuté, estado da Bahia, no sertão, eu coloquei ela aí atrás para vocês admirarem a beleza dessa cidadezinha que embora no sertão é toda verdinha, desse jeito que vocês verem, que a gente ama tanto. Mas essa história que eu quero contar é do seu Antônio Paixão e do Aníbal. E seu Antônio Paixão é irmão do seu Pedro Paixão, que eu já contei uma história do seu Pedro Paixão para vocês, bem filosófica. E seu Antônio Paixão era aquela pessoa que era o comerciante da cidade, então ele era bem abastado. Ele era aquela pessoa que quando acontecia um acidente com alguém, quando alguém se cortava, ele que dava ponto, mesmo não sendo médico. Era aquele que quando a pessoa estava com problema no dente, ele que arrancava, mesmo não sendo dentista. Então era prático em tudo, fazia tudo. Mas infelizmente, embora sendo muito respeitado, infelizmente era ateu. E as pessoas tinham uma contrariedade com essa, porque 99,9% da cidadezinha era religiosa, como a maioria do sertanejo. E Antônio Paixão era ateu, era aquela pessoa que era muito culta, ouvia a Hora do Brasil. Olha só, na década de 60, ele sentava de noite com a rádio na mão e escutava a Hora do Brasil. Tanta cultura que o homem tinha. E o Aníbal era aquela figura folclórica, era aquela figura que gostava de contar causos, era aquela figura que contava sobre caçadas, sobre pescarias, inventava, criava, aumentava, diminuía. E a criançada adorava, tanto que ele era o padrinho da maioria das crianças na cidade, padrinho de crisma. Os pais davam ele para crismar as crianças. E Aníbal contava uma história que tinha sucedido com o seu Antônio Paixão. Seu Antônio Paixão, como ateu, resolveu desafiar a Deus, resolveu desafiar Jesus Cristo. Resolveu a sair numa sexta-feira da paixão, numa sexta-feira santa, para fazer uma caçada. Botou uma cartucheira nas costas e saiu para fazer a caçada. Olha que absurdo uma pessoa fazer caçada sexta-feira da paixão, quando é o dia que todo mundo tem que ficar guardado, quando é o dia que todo mundo tem que fazer jejum, não trabalhar, nem nada disso. Então ele saiu para desafiar mesmo e se embrenhou para o meio da mata e quando chegou em certo lugar, avistou um caburé, um caburé sentado numa árvore. O caburé é um gaviãozinho, né? E naquele caburé ele mirou a espingarda e meteu fogo. O caburé não acertou no caburé, o caburé olhou para trás assim a 180 graus e disse Ah, Antônio Paixão, se esse tiro me pegasse, você ia ver o que ia acontecer com você. E a gente ficava esmado com aquela história que Aníbal contava, sem saber se era verdade, a gente achava que era verdade, como é que o passarinho, como é que a ave falou, ia perguntar para os pais da gente, eles falavam para a gente não dar bola porque Aníbal falava, porque Aníbal inventava muita coisa, mas a gente ficava querendo saber. E a gente vai crescendo e vai vendo o fundo daquela história, vai vendo a importância daquela história, que era uma história que Aníbal mostrava o preconceito do outro contra a religião, contra aquilo que o outro acreditava. Ele estava querendo mostrar exatamente o que aconteceria com alguém que desafiasse as leis de Deus segundo o que ele pensava, segundo o que a maioria pensava. Então, ninguém deveria desafiar Deus, ninguém deveria desafiar Jesus Cristo, porque poderia chegar ao ponto até de um animal falar, de uma ave falar. E é isso que a gente vê muito ainda nas pessoas, é esse preconceito. Preconceito, porque a religião, a religião é um assunto pessoal entre a minha consciência espiritual e o Criador, naquilo que eu acredito. O que cabe a todos é respeitar a escolha de cada um, porque cada um segue o caminho que quiser. Nós temos que vencer preconceitos, todos nós, e deixar os outros fazerem as escolhas que quiserem. Não vamos diminuir a importância da pessoa em relação àquilo que ela acredita. Como nós não gostamos que ninguém diminui, diminua, não dê importância para aquilo que nós acreditamos, né? Mesmo nas nossas crenças, na nossa fé e mesmo na nossa descrença. Se eu não acreditar, eu quero que os outros me respeitem também. Mas é preciso entender que cada um de nós é livre para acreditar naquilo que quiser ou não acreditar. e respeitar isso, é claro. E a melhor crença é sempre aquela que faz a pessoa viver bem. Viver a paz, viver o amor. Esse é o lugar melhor, essa é a melhor religião. Importante mesmo, meus irmãos, para nós concluirmos, são as transformações internas, as transformações interiores para melhor, as transformações morais que nós conseguimos burilar dentro de cada um de nós. Isso sim, é imprescindível para todos os seres humanos. Isso que é imprescindível. Se não, mesmo sendo história, está arriscado a gente ficar encontrando caburé falando por aí, porque nós não respeitamos a religião do próximo. Espero que vocês tenham gostado de mais essa cidade, da minha cidadezinha, de mais essa história da minha cidadezinha, é claro. e outra hora a gente conta outra para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.